Acabaram furtando um brasão presente da polícia militar que estava no túmulo do menino Benjamin de Paissandu. Benjamin, ele sofria de uma doença rara e a luta da família foi acompanhada por milhares de pessoas nas redes sociais. Foi dado à família esse brasão da polícia militar que foi colocado essa peça no túmulo da criança. Essa peça acabou sendo furtada. Veja só. O caso do menino de Paissandu com miopatia de Salim ficou conhecida e foi acompanhada por milhares de pessoas pelas redes sociais. Apesar de todo esforço e dedicação, Benjamin morreu em julho de 2022. O Benjamin faleceu há um ano e um mês. E a rotina do Anderson e da família que era da casa para o hospital passou agora a ser da casa com visitas frequentes aqui no cemitério no túmulo da criança. E toda vez que você vem aqui é um sentimento diferente, um sentimento especial. Toda vez. A cara de dia que passa. É um sentimento diferente, né? A gente vê ele com nós todos os dias. E agora a gente tem que vir aqui, né? Vem aqui visitar sempre o túmulo dele. E nos últimos dias uma surpresa desagradável acabou deixando o coração desse pai ainda mais apertado e triste. É que aqui no túmulo do pequeno Benjamin foram colocados alguns objetos que fizeram parte da vida dele ao longo dos dois anos e cinco meses. E acabaram aqui furtando um objeto de um significado sentimental importante para vocês. Bastante importante. Quando o Benjamin faleceu, nós recebeu uma ligação do 4º Batalhão da Polícia de Maringá, Polícia Militar. E foi o que faz uma homenagem para o nosso filho, né? E esse brasão que foi, que está aí, que eu representei a vocês, foi dado por um policial para a gente colocar diante ao túmulo dele. Uma homenagem muito especial para ele. Mas infelizmente, né? Infelizmente, levaram, né? Levaram. É difícil, rapaz. É difícil quando eu falo do Benjamin, quando eu... Larga as lembranças, né? O que a gente passou. E infelizmente, fizeram isso, né? Com a maldade no coração. Anderson hoje, mesmo com tanta luta e sofrimento que enfrentou, não se deixa abater e tem como objetivo de vida. A gratidão e a luta por crianças com necessidades especiais. Eu não sei se eu posso fazer um pedido aqui, Jota. Se você conhece uma família que pensou com deficiência, ajude essa família. Ajuda, porque só Deus sabe o quanto a população me ajudou. Ajudou meu filho, minha população em geral. Não só de Paissandu, mas de todo local aqui da nossa região, do nosso Paraná, do nosso Brasil. Ajudou meu filho. Era com fisioterapeuta, era com fonoideologia, era tudo. Então, se você é pai de uma criança, tendo deficiência, não ajuda uma família. Eu tenho certeza que esse anjo lá do céu está olhando por todos nós. Só Deus sabe, quando eu venho aqui, quando eu sento aqui, quando eu dobro o meu joelho aqui diante, o túmulo, né? Ele está aqui, os restos mortais dele estão aqui. Ele está lá no céu, ele é um anjo. Mas só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo. Esse um ano e um mês, a minha esposa está sofrendo, meus dois filhos estão sofrendo. Muitas das vezes, o meu pequeno, de seis anos, olha para o céu e fala, pai, aquela estrelinha, o Benjamin brilhando, olha por nós. Como é que é a imagem do brasão para a gente ali de novo, Julinho? Pessoal, eu sei que é difícil, mas é algo muito significativo. E quem já perdeu um ente querido sabe, né? Que às vezes a gente se apega a determinadas lembranças que nos confortam no momento de saudade. Não que vá trazer de volta o Benjamin, não é isso. Mas é o respeito, é o carinho, é o amor que a família tem. E eu sei que você pode nos ajudar, primeiro, a encontrar quem praticou isso, quem fez esse vandalismo. Segundo, a recuperar esse objeto que tem um valor muito significativo para a família e que a gente pode ajudar a encontrar. Então, se você sabe quem furtou esse objeto, entre em contato com a gente, Nader, mas eu tenho medo de identificar. Não precisa, vai lá no meu Instagram, arroba Nader Calil, sou eu que abro, não é ninguém, sou eu que respondo as mensagens. Desculpa-se, muitas vezes eu não consigo ler a sua mensagem ou responder a sua mensagem, mas eu tento responder a todos, com áudio ainda, para que as pessoas vejam que sou eu, saibam, pelo menos ouçam que sou eu. Está ali, arroba Nader Calil ali embaixo, pode ser no RIC TV Maringá, JP News Maringá. Se você quiser, você pode mandar também no nosso WhatsApp, 99127 7096, que é a equipe da produção do Cidade Alerta, do Balan Geral, a nossa produção, a nossa diretora Fernandinha, fica de olho em todas as mensagens e a gente vai tentar ajudar a encontrar, não com o objetivo de prender o criminoso que praticou esse ato, mas sim de trazer esse conforto para essa família que perdeu, né, depois de tanto sofrimento, tanta luta, tanta dor, 10 anos de convívio, para quem não se lembra, foi em fevereiro do ano passado que ele faleceu, depois de 10 anos, nasceu em 2012. Então, a gente pode fazer um pouco para tentar minimizar a dor da saudade, né, desse sentimento que machuca, que corrói e que não cura.